E olha só, a gente muda de assunto para falar que nesse domingo tem a segunda prova do Enem, né? Você já sabe que todos os dias aqui no Jornal Cultura a gente traz professores super gabaritados para tirar as dúvidas e dar aquelas dicas para os candidatos. Hoje é a vez do professor de Física, que é o Emmanuel Ferreira. Professor Emmanuel, uma boa noite. Obrigada pela sua participação ao vivo no Jornal Cultura. Primeiro, diga uma coisa para a gente, para quem está nervoso com essa prova do próximo domingo, quais seriam as dicas para se fazer uma boa prova de Física especificamente. Boa noite. Olá, Ana Paula. Boa noite também a todos os telespectadores do nosso jornal. Bom, agora faltando poucos dias, é o momento de sedimentar aqueles últimos detalhes, né? A prova do Enem, ela não permite chutes, né? Se você chutar um item que lá na prova já foi programado para ser um nível maior de raciocínio, de cognição, e você errar duas questões médias e fáceis, aí você já vai ganhar uma pontuação menor. Então, é bom focar naquilo mesmo que você sabe e nas questões que são consideradas mais fáceis pela banca que faz, pelo Inep. Agora, professor Emmanuel, me diga uma coisa, o senhor aposta em alguns temas específicos para essa prova de domingo, dentro daquilo que o senhor acredita que está movimentando as discussões dentro da matéria? Muito bem, uma boníssima pergunta, maravilhosa. Sim. Bom, historicamente, em termos do que são os ramos da Física, os objetos de estudo dessa disciplina, as questões que mais caem são as questões de mecânica, as questões de termodinâmica, as questões de ondas, ótica e eletromagnetismo. Esses são os quatro ramos mais cobrados. Então, por exemplo, nós podemos ficar de olho, a COP já estava planejada há algum tempo, então, pode ser contemplada as questões climáticas, a questão dos gases estufa podem estar presentes. Lembrando que não é só o gás carbônico, nós temos também gases que contribuem para esse efeito, como o gás metano e os gases de enxofre. Com relação à mecânica, nós temos também a guerra na Ucrânia, que pode se fazer presente, através do quê? Através do lançamento dos projéteis, das armas que são utilizadas. Nós podemos calcular a trajetória desses projéteis. Por exemplo, você deve lembrar que se o ângulo entre o lançamento de um determinado foguete, um determinado míssil, se eles são ângulos complementares, quer dizer, a soma deles vale 90 graus, então, tanto faz se você jogar, lançar ele de um ângulo de 30 graus ou de 60 graus, o alcance vai ser o mesmo. Os dois vão atingir uma mesma cidade, a depender do alcance deles. Também a Copa do Mundo deve ter lugar, questões relacionadas ao impulso, à força com que uma bola vai ser chutada, ou também a trajetória pode estar presente nesse grande evento esportivo. Professor Emmanuel, agora uma dúvida, por exemplo, eu lhe digo isso porque eu sou uma pessoa totalmente da área de humanas, sempre tive problema com cálculo. É realmente o que os alunos mais temem, é quando precisa fazer os cálculos da física, ou é mais a parte teórica? Eu acredito, a nossa experiência mostra que os alunos gostam mais das questões de aplicar. Para nós que somos educadores, no caso seria o nível 3 da taxonomia de Bloom, é um estudo que mostra o nível das questões que a gente tem que encarar na nossa vida acadêmica. Então, aplicar é o nível 3. Agora, as questões mais de... em que a gente precisa analisar, avaliar, propor soluções, como o próprio Enem costuma fazer, fontes de energia, por exemplo. Nós temos a guerra na Ucrânia, teve um problema lá com os fertilizantes. Então, formas diferentes, formas criativas de conseguir energia e qual será o resultado. Então, essas questões mais de raciocínio é que são mais difíceis pela nossa experiência. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui, pelas explicações importantes para esses estudantes agora. Obrigada, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tá certo.